é o seguinte trailer do canal aí loucão não sei editar vídeo então vamos aqui apresentar as super máquinas certo baby é o seguinte é o fuscão né se algum já conhece então lê o bagulho aí não recomendável para menores de 18 anos ou não habilitados para esse tipo de veículo certo que o bagulho é monstrão brother ó vai segurando vai segurando certo a Antônia e a Branca de Neve certo nas pistas e aqui a Jussara certo mano também então é isso aí a nossa saga vou começar a filmar aí vamos fazer um esquema aí com o celular com amarrar o barato no peito na barriga enquanto eu compro a GoPro porque eu tô quebrado certo me quebrei aí no esquema pá mas já já nasce emenda certo é nóis puder se inscrever no canal dá um like no vídeo tamo junto aí é nóis alucinado frenético engraçado é nóis hi hi yeah ah 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 Obrigado.